Olá, eu sou Marcelo Espinosa. E eu, a Suelen Costa. E este é o Ordem do Dia, um podcast jogo rápido da Lesc que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está aqui conosco é o deputado delegado Egídio do PTB. E o que está na Ordem do Dia é o projeto que prevê o pagamento de fiança por PIX ou transferência. Eu agradeço a presença do deputado e já começo perguntando, o objetivo da sua proposta é garantir agilidade nesse tipo de procedimento, deputado? Isso mesmo, Suelen. Na verdade, na qualidade do delegado de polícia, por alguns anos, a nossa experiência demonstra que muitas vezes, durante os finais de semana principalmente, as pessoas acabam ficando, os conduzidos, os presos em flagrante, acabam ficando até um tempo além daquele que a lei prevê, justamente por conta da dificuldade do pagamento. Afinal de contas, já que a pessoa tem o direito de recolher a fiança, isso não é uma escolha do delegado de polícia, se isso é previsto em lei, por uma transferência ou mesmo o PIX, que hoje é amplamente utilizado por todos nós, seria uma forma mais ágil, aí sim, da pessoa recolher esse valor para a justiça e ser colocada em liberdade. Como que funciona o pagamento da fiança nos dias de hoje, deputado? Olha, Marcelo, hoje é praticamente dinheiro, o que é aceito. Não é aceito o cheque. A lei, imagina o Código Penal da década de 40, 1940, previa também pagamentos em pedras preciosas, algo nesse sentido, mas está totalmente fora de comum, em desuso, isso não existe mais. E aí sim, a dificuldade dos finais de semana conseguir alguém para ir até um banco, um caixa eletrônico, para fazer o saque do valor e pagar em espécie. E também, é muito ruim isso para a própria instituição, porque muitas vezes as fianças são valores mais elevados, ou 10, 15 flagrantes, numa cidade maior, como a que eu trabalhei a maior parte da minha carreira, como foi Blumenau. Então, a gente fazia ali 15 flagrantes, você imagina ali pelo menos um salário mínimo cada um, e esse valor acaba ficando depositado nas mãos, em responsabilidade do escrivão de polícia, que é uma responsabilidade que não é prevista em lei. Então, isso tudo vai agilizar e trazer mais segurança ao processo. Ô deputado, o senhor que é delegado no meio da Polícia Civil, enfim, essa já era uma necessidade, já era visto que isso estava muito ultrapassado? Sim, há muito tempo a gente pede essa agilidade, justamente como eu falei, são muitos conduzidos, aí acaba travando, sabe, o procedimento policial, às vezes a polícia militar com novas conduções, a gente não consegue fechar um flagrante, ou às vezes faz tudo no sistema, terminou, porque ele não tem condições de pagar, mas na manhã seguinte, antes de ir para o fórum, chega um familiar com dinheiro, então isso tudo já é realmente os colegas delegados de polícia, as outras carreiras da Polícia Civil, como eu falei, principalmente o escrivão, a gente já comenta isso há muito tempo, mas depende também de algo a ser feito entre Tribunal de Justiça, Polícia Civil, e agora com a lei isso vai ser possível. Essa possibilidade de pagar a fiança com PIX ou transferência bancária, ela já existe em outros estados ou Santa Catarina pode ser pioneira nessa questão? Eu desconheço isso em outros estados, realmente essa iniciativa partiu atualmente o delegado Ulisses Gabriel, nosso delegado-geral da polícia, e ele foi suplente de deputado federal e assumiu aqui um período, e ele propôs também, naquela época, essa iniciativa. Acabou não passando aqui na casa, eu não me recordo por qual motivo, mas aí sim falei com ele, disse, olha, o delegado Ulisses, eu vou propor de novo algo parecido, não é exatamente o mesmo projeto, mas algo bem parecido, a ideia é a mesma, para que a gente possa fazer isso, e foi consultado pela comissão que ela passou, foi consultado a delegacia-geral, e a delegacia-geral se manifestou favorável, Tribunal de Justiça também, como falei, então, vai precisar apenas de um convênio entre essas instituições para que depois da lei aprovada isso possa entrar em vigor. Isso que o senhor está explicando, a gente percebeu no seu projeto, essa norma, quando aprovada, tem que ser feita em conjunto mesmo, justamente para não ter nenhum problema de que o executivo faça e o judiciário não tenha acesso, por exemplo, né? Exato, hoje, para vocês terem uma ideia, então a pessoa paga a fiança, recolhe, fica ali o dinheiro nas mãos do escrivão. No dia seguinte, ou no mesmo dia, se for um dia útil, ele vai até uma agência bancária, abrir uma conta judicial para poder fazer o depósito naquela conta. E a gente já pegou notas falsas, por exemplo, durante a fiança que a gente não observou naquele momento. Então, isso tudo vai agilizar, e esse convênio é apenas para que, de dentro da delegacia, o escrivão dê um clique ali no sistema e já abre essa conta e o PIX venha, um QR Code, por exemplo, já com a conta aberta, a nova conta, para ficar vinculada aquele valor ao processo do qual ele pertence. Além de toda essa questão, também tem a segurança dos agentes que muitas vezes são obrigados a ficar com valores consideráveis. É um risco para o próprio agente. Sim, você veja que nas delegacias que trabalhei não existia sequer um cofre. Os escrivães levavam os valores até a sua residência justamente com esse receio, porque se se perder aquilo, ou enfim, sumir da delegacia, alguém vai ser responsabilizado. Deputado, antes de encerrar bem rapidinho, o projeto está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, né? Em que pé que ele está agora? O projeto está tramitando, passou na comissão, se não me engano, de Constituição e Justiça e deve seguir agora já com a opinião favorável da Delegacia-Geral, também do Tribunal de Justiça, e logo a gente espera que ele vá a plenário para ser aprovado. Muito bem, delegado Egídio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E este foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Alesc. Lembrando que este programa está disponível no Spotify e também nas redes sociais da Alesc. Siga nos acompanhando nas redes sociais e até a próxima.